Aposto que você já viajou com o seu noivo e você não tinha foto bacana com ele Porque casal normalmente passa por duas situações A primeira é que a gente só tira selfies, assim e nem todas ficam legais E a outra situação é que quando você pede pra alguém tirar uma foto sua e do seu companheiro Essa foto não sai bacana e você acaba perdendo Por isso a sessão de fotos pra wedding é tão bacana pro casal Com certeza as fotos pra wedding são excelentes pra vocês terem fotos bonitas juntos Porque a gente sabe da dificuldade que é falar pro dito cujo, aceitar tirar uma foto legal com a gente Ou tirar uma selfie, não é todo mundo que gosta, que sai bem Por isso o pra wedding não é um dinheiro gasto, é um dinheiro ótimo Porque você vai ter fotos lindas sua, uma foto que você não vai estar vestida de noiva E do casal, você e seu amor Outra coisa super bacana também, que eu acho super válido É que é um excelente treinamento pros meninos irem relaxando já pras fotos do casamento No pré wedding ele já começa a relaxar, a se identificar com a câmera e com o fotógrafo Já vai criando uma intimidade, vê que aquilo não é um bicho de sete cabeças E que ele não precisa ficar travado e morrendo de medo Consequentemente, nas fotos do casamento ele vai estar muito mais naturalizado com esse equipamento Mas o assunto aqui não é esse, o assunto aqui é que roupa que eu devo usar no meu pré wedding O meu top one, a minha roupa preferida é o vestido longo, fluido e leve, num tecido bem fino Porque é aquele vestido que conforme você anda, ele faz um movimento Dá pra fazer várias fotos com efeito de saia, você joga saia, sai... cai assim Dá pra fazer um vídeo muito legal também, com a sua calda em movimento Eu acho o mais bonito e o que ajuda mais na hora de tirar as fotos Mas não é você escolher a roupa que você quer usar e que você sonha em tirar foto É você tentar encaixar a roupa que você gosta com o ambiente que você vai tirar essa foto Eu digo isso porque tem casais que vão fazer a sessão de fotos num parque de diversões E aí um vestido fluido não vai combinar, não vai fazer sentido Talvez ele faça num campo, na praia, que fique super bacana Mas em determinados ambientes, não Você escolher primeiro aonde você quer fazer essa sessão de fotos é ideal Essas fotos podem ser feitas no seu pedido de casamento No local de uma viagem bacana que vocês fizeram Num esporte que vocês fazem e vocês amam Paraquedismo, rapel, ciclismo Então tudo vai gerando uma conexão Se você for tirar fotos com algo esportivo Você tem que estar mais esportiva e assim por diante Agora, se você optar pelo tradicional vestido clássico, fluido, levinho Aí o noivo tem que estar um pouquinho de acordo com você Ele também vai ter que estar elegante E o ideal é que ele use uma calça, uma camisa ou uma polo E se o dia estiver bem quentinho e abafado como hoje A minha dica é que você leve duas trocas de camisa, de polo pra ele Porque o coitado vai transpirar bastante Como você pode ver, a escolha do look do pré-wedding Tá ligada apenas ao ambiente que você vai tirar essas fotos E o bacana é que seja algo que realmente tenha a ver com a vida de vocês Com o lifestyle ou a história de vocês Para que isso faça um sentido Mas se você adora uma coisa mais glamourosa E nunca teve a oportunidade de se vestir assim Pode ser que no seu pré-wedding seja o momento ideal Para você usar esse glamour, o noivo usar um smoking Também pode ter essas brincadeiras Como tem casais que usam fantasias e saem fotos extremamente divertidas Tem casais que levam seus bichinhos de estimação Agora, para encerrar esse vídeo, basta você me contar Aonde você vai fazer o seu pré-wedding E que roupa que você vai usar E se tiver uma coisa engraçada, eu também quero saber Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, por favor De conferir o Salve a Noivo em todas as redes sociais E o nosso guia de fornecedores Tchau! 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 Tchau!